E aí, como foi a história lá do Chico? Quando ele tinha uns 20 e poucos anos no castanhal, a onça atacou ele, então não matou ele porque tinha uma faquinha, o cunhal, na hora que ela pulou ele, ele cutufou embaixo, foi como ele escapou. Eu prego isso, tá? Não, essa é, ó, chega a... Não, ele foi acompanhado, agora nos 70 anos ele tem, ele tinha uns 20 e poucos anos no... Eu prego isso. Fato verídico. Verdade, olha. Gente, aqui começa mais um peda hoje na Transamazônica, no quilômetro 43 aqui, né? Em 45. Então, rapaz, aí estamos aqui. Aqui foi na casa do Ralf, daquele amigo meu de 21 anos atrás. Aí dormi aqui, ó, fui muito bem recebido. o filho dele aí. Tchau, Ralf. Tchau, meu amigo. Abraça, Ralf. Abraço, meu amigo. Vai com Deus. Boa viagem. Obrigado. Ralf, tchau. Tchau, meu amigo. É nóis. Galera, bora, bora. É, gente, esse aqui, ó, estamos indo pra cá. E a gente, a gente, a gente, vamos, dormimos na beira desse rio aqui, ó. Como é que chama esse rio, gente? Deixa eu ver. Vamos lá. É. Rio Punaínã. Igarapé Punaínã. Aí, ó. É, gente. Mais um, e mais um dia, se Deus quiser, gente. Aí, ó. A gente dormiu na beira desse Igarapé. Tentei pescar peixe em nada. Assim mesmo. Isso é transamazônica, gente. Mais um dia. Se Deus quiser, né? Vamos que vamos. É. Epa. Não cai dentro, não. Se cair, é complicado. É, vambora. Se Deus quiser, gente. Mais um dia. Mais um dia de pedal. A gente vamos. É. Eu nem vi que horas é. Hoje eu vou. Vamos dormir pra frente aí, gente. Se Deus quiser. Hoje a gente dorme tranquilo. É. É transamazônica, gente. É nóis. A gente... Vamos... Vai. Pra frente. Uma subidinha. É, mas... Mas a First... A First aqui, ela vai... Vai. Motorjão bom, mano. 5.5. Daqui 4 dias eu faço 50 e 5 anos. Fazendo aniversário. É, gente. É transamazônica. E a First Shelby tá aqui, ó. Rapaz, que terremoto. Aonde passa, mano. Faz o chão tremer, mano. Igual a tremer terra. É. O negócio é forte. Gostoso, ó. Bom demais, ó. Ixi. É, vamos que vamos, hein, gente. Dormi hoje na balsa lá, se Deus quiser. É. Na beira do rio Açoã. É nóis. É. É transamazônica, mano. É. Os cavaleiros. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. É. Ó lá. Os cavaleiros. É nóis, gente. É transamazônica. Comecei. É. Já estou no pedal. 8km já, né. Então, agora eu vou comer alguma coisa. Ó pra trás aí, ó. Mundão, velho. Que é. Silêncio. Ó. É. É transamazônica. E nós estamos aqui. Mandando ver. Se Deus quiser. É. Eu vou comer alguma coisa aqui. Ó o poeirão. Ei. Amateur. O ônibus. Que eu fui para a lábria ontem. É. É poeira na cara. É transamazônica, gente. É nóis. Vambora. E lá vem poeira, hein. Na cara. Logo cedo. Ó lá. E tão em poeira, hein. E o pau comendo. Cheio de moto. É guicho. Nossa. E lá vem poeira, hein. É transamazônica, mano. Deixa eu esperar aqui. Ali. Porque tem um barro ali. Passar nós dois não dá. Ó lá. Ó. Deixa eu esperar aqui. Passar nós dois não dá. Opa. Vocês viram? O bicho entortou ali, rapaz. Jogou. E pronto. Quer ver? Esse bicho pender para cá. É nóis, gente. Ó lá. Para frente lá, gente. É. Gente. Aí, ó. A transamazônica. Inverno aqui, gente. É. Ontem. O dono do bar lá. Falou. Rapaz. Eu nunca vi ciclista. Nessa época aqui, ó. Nunca vi. É. Porque no inverno aqui. Ciclista não roda, não. É. Mas eu rodo. Tô nem aqui. Eu mando. Olha. Mando ver. Eu mando ver. A gente vai. Vamos lá. É, gente. Esse pedal nós estamos com a First. First. First bike. É. E pedal forte, hein. Vai ser uma viaginha. Até boa, viu. E vamos que vamos. Porque o sol já tá muito, muito quente pra colocar a touca na cabeça. E nós, a First, a First está aqui, ó. Que forte, hein. E vai, hein. Bicicleta boa, gostosa pra caramba. Macia. E estradão tá pra frente aí, ó. É. E a gente vai. Torar pra frente. Se Deus quiser. Caminhão. Lá vem dois ainda, ó. Lá. É. É. É poeira dupla. Poeira dupla. Aí, ó. Poeira dupla. E lá, é o outro, hein. Ó lá. Ó o outro, aí. É. É de combustível. Eita, poeira dupla. É um doido. É transamazônica, mano. É pra poucos aqui, viu. Aquilo que o homem falou lá. No inverno aqui, não passa ninguém. Verão também diz que quando passa ciclista, passa com carro de apoio. Aí é fácil. Aí, mano, eu vou até pra lua. É nóis. É, galera. É nóis. Vamos pedalar hoje. Pra ver onde que nós vamos dormir. Dormir na balsa hoje. Se Deus quiser. É. É. E depois da balsa, começa a reserva, gente. Aí é perigoso, hein. Tem onça. E muito. Aí dentro da reserva lá, tem que tomar muito cuidado. Aqui, tem que tomar cuidado sim, mas menos. Lá, dobrado. Então, gente, vamos agradecer o povo que comenta lá na página, né? Aqui no YouTube. Abraço muito forte pro Cláudio Rezende, lá do Rio de Janeiro, Valença. Meu amigo, obrigado, tá? Você é o cara. O Jailton da Bahia, amigo meu. Obrigado, meu amigo. É nóis. Lobo da Mata. Muito obrigado mesmo. Sempre tá lá comentando, tá? Muito obrigado mesmo. Cheirinha de Imperatriz Maranhão. Obrigado, meu amigo. E pai e filho, Gugu, lá de Maitá, Amazônia. Que é o Ney e o Gugu, que é o filho. Obrigado mesmo. Luciano Divino, lá de Santana, do Araguaia, no Parazão. Meu amigo, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela ajuda. Também tem o Marcelo Salensanti, de Curitiba, Paraná, gente. Ele é do Jipeiro, do 4x4. Diz que esse ano ele vai lá pra Rodovia do Estanho. Lá é top. Abraço, meu amigo. É nóis, tá? Outro também que não pode deixar de falar de uma banda de forró. Socorro e Mazé. De lá de Taquaritinga, do Norte, Pernambuco. Obrigado, meninas. Abraço, tá? É nóis. Já estamos chegando na balsa. Graças a Deus. É. Já estamos chegando na balsa. Glória a Deus. É, gente. Tranquilo. A balsa, a 200 metros. Aí, ó. Eu fico contente por isso. As casinhas altas, gente, ó. Sabe por quê? Porque se encher muito rio, vem água até aqui. Aí sobe na casa. É. Eita, poeira. Doida, senhora. É, gente. Aqui, quando eu passei aqui, gente, há 21 anos atrás. E eu tenho foto. Eu vou postar pra vocês verem. É diferente, ó. Mudou muito. Olha lá. Mudou muito. É. Aí, tá. É. Mudou muito aqui, ó. A balsa chegando aí, ó. Mudou muito aqui, ó. Mudou muito. A balsa chegando, ó. E nós estamos aqui, né? Graças a Deus. Olha, aqui, ó. Como é a comunidade aqui, ó. É. Estamos aqui no... Na balsa, né? Os ninhos aqui, os passarinhos faz. Aí, ó. É pra... Tá vendo? É ninho isso daí. Ninho. Aí, pessoal. Eles estão tirando água pra ir... Pra ir... Pescar. É. Eles estão fazendo uma... Uma pescaria. Eles vão agora. Aí, já estão arrumando... A tralha. Aí, pra... Pescar. Ali. É. A canoa é... É grande, hein? A... A canoa de... É grande. Eu tô aqui no... Mucuín. Mucuín, né? Chama aqui, né? É. É. Mucuín. Deixa eu ficar aí... Nessa... Fumaça aqui, porque... Os piúm come a gente. Gente. Então... Estamos aqui, gente. o nome seu mesmo que é Antônio Rocha Ah tá o seu João João ok é nós e a gente estão em pescar oito horas subir no Rio em Ixi é longe Deus que me defenda é mais aí busca peixe né peixe grande né não é ó é bom é bom é bom nós estamos aqui no Mukuim na balsa do rio Mukuim é e vamos passar a noite aqui viu gente é filmar fazer algumas filmagem por aqui a gente aí aqui ó merceria nove irmãos aí ó e estamos aqui deixa eu subir no barque e aí e aí e aí como foi a história lá do Chico eu prego isso tá não essa é ó chego a a a eu pego isso é verdade olha gente é o nome seu Fera Rocínio Rocínio aí ó verídico isso né verídico é conhecido em lá e aí ó viu gente é e eu sempre lembra que eu sempre prego preguiço a faca aqui ó colada muito se a onça vim não se você tiver tiver a faca tiver na bike a bike aí lá tiver em cima você dona onça deixa deixa eu ir ali pegar a faca vai nessa viu olha o cidadão ali ó falou um da onça escapou deve estar com a faca no corpo ela pulou nele ele cutucou ela tinha uns 20 e poucos anos na época agora ele tá com 70 e pouco aí ó é no alto porus isso foi verídico rapaz aí ó viu arrepia de ou ouvir isso tá é verdade o certo mesmo seria o cara no dormir na selva você você eu dormi na selva é deitado com a faca colada aonde eu possa puxar ela mais rápido possível no caso de uma onça que nem atacou o senhor lá tem como você defender rápido antes que ela lhe feria muito é porque quando ela vai atacar ela vai lhe ferir com certeza com certeza com certeza e você podendo ferir ela para não lhe ferir muito com bem melhor viu gente pessoas da região falando isso pessoa que conhece nasceram aqui ó ele sabe ele sabe o que eles estão falando vocês ao autorizam eu por no e o youtube é sim 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 pode ficar à vontade tá viu gente é coisa que eu prego muito é falatório não é a faca tem que tá colada no corpo corpo uma faca salva a tua vida com certeza é e aí e quando ele vai para lá a gente para lá João para o teu cartel dois dias para a moça dois dias de viagem pois é que a gente tá falando a onça ela não tem condições assim na dia a gente tem condições de qualquer unilóis reagir com a onça problema que o que mata o ser humano é só o nervoso é mas é verdade quando tu vê o animal daquele dali tu fica nervoso é tu fica nervoso tu perde todos todos os teus status já perde a força o seu dia a onça tava assim palma dentro do assim olhando né para mim pular não que ela tinha pulado aí o rapaz vinha lá atrás de seis João olha aqui a onça olha aqui a onça eu pensava que a onça tava à frente à frente com ele né para brigar com ele aí eu rapaz quando ele falou isso eu perdi todo assim que eu fiquei até sem trato essa tava cair na minha mão eu digo minha viu rapaz depois que eu fui falar para ele eu disse rapaz desse jeito tu matou qualquer um porque eu pensava que a onça tava à frente eu fui com ele aí pessoal o pessoal já 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 estão se preparando para a pescaria olha lá eles estão indo estão arrumando a canoa é nóis é nóis é nóis é é o lugar bonito não né top né da hora eu é é é no cu em cristo é passei aqui gente a 20 e 21 anos atrás ó chão em muito chão é a galera eu já estão arrumando as coisas para eles pegar a estrada já estão já estão entrando já na canoa para ir e pescar bom boa boa pescaria e agora vai é falou é nóis é nóis aí e is Alô, rapaziada E vai, vai Aí tem porco É, gente Viu? Legal, né? Coisa que a gente É natureza Isso daqui, gente Top Epa, o motor falhando A Suan É a comunidade de Cristo O pessoal chama hoje aqui E a gente Nós vamos passar a noite Por aqui, tá, gente? A gente vai passar a noite aqui Se Deus quiser Estamos aí Fazem a casa alta Sabe por quê? Ó, a casa alta Porque o rio, ele pode chegar aqui Olha lá, ir mais alto Porque as casas todas elas altas Muito alta, ó Tudo pra cima Olha lá É Porque o rio chega aqui em cima Quando é época de algum ano de chuva E aí